Galera, aqui no canal do John, a ação, suspense, muita adrenalina com o Mike Dessoate, bora lá! Fala galera, vídeo novo iniciando por vocês, hoje eu recebi um vídeo aqui no meu inbox, lá no meu Instagram, então se você não segue o Instagram, segue lá, tá na descrição desse vídeo aí, pra assistir dois vídeos sobre Speed no Airsoft, né? Eu sei que o Speed é uma coisa que divide aí os jogadores de Airsoft, né? Tem gente que gosta, tem gente que não curte, mas eu vou assistir esse vídeo aqui, eu já queria que você deixasse a sua opinião, além de claro, deixar o like e escrever no canal se não for inscrito, se você curte Speed no Airsoft ou não. Eu assisti só um pedacinho do vídeo aqui e parece que o vídeo é muito bem editado e muito bom. O vídeo é do Southern California Tactical Airsoft, eu vou deixar o link do canal deles na descrição pra galera que curte seguir, e particularmente não sou muito fã, mas vão assistir o vídeo primeiro, antes de criticar, né? Bora lá! A Intra é muito boa, velho, a Intra dos caras, tudo bem feito. Speed que é bem. Los Angeles. Legal a roupa dos caras, né, mano? Caralho, galera, tudo de HPA, velho. Só arma top, velho. As armas são muito top. Caralho, cara, entendeu o carro? Não dá carrinho não, mano. Olha! Se fizer isso aí, eu quebro o caravículo na hora. HPA e 3, todo mundo, ó. Que isso, fi, 90 graus na tora, velho. Os caras tão de máscara também. Off. Que isso, fi? Que carrinho é esse aí, bicha? Olha o gordinho, ó. Gordinho tático, velho. É o que eu falo pra vocês, velho. Ó, pegou o paninho vermelho de boa. Ah, não tem jeito, tem que fazer... Tem que fazer merda, né? Miserável. Olha a empunhadura do... Que isso, os caras são muito rápidos, velho. Isso eu acho uma coisa legal no Speed. Os caras são muito rápidos, velho. Por isso que é Speed, né? Ó, transição de mão do cara. Olha, os caras tiram muito rápido, velho. Que isso, fi? Olha! Mas e você no jogo de soft viu um cara fazendo isso aí? Eu falo, irmão. Pera aí, fi. Dá um tempo aí. Ó, o gordinho já atira lá da barra. Olha! Ô, gordinho, você vai ser baleado aí, cara. Sai daí, bicho. Olha! Que isso, fi. É muito rápido que os caras tiram. Também é HPAzinho, dedo nervoso. Bando de punheteiro. Que isso, 90 graus de novo, fi. Esse povo é maluco, velho. Que isso? E aí, não tem choro não, fi. É tiro de pertinho mesmo, sem proteção. E vai com Deus, fi. Vai tomar. Ai, no pescoço, velho. No pescocinho, velho. O cara é só arma violenta, velho. Isso que é massa, ó. HPAzão, arma top, AKzinha, ó. Olha! Parece um M4 com AK, sei lá que porra é essa. Olha o rato, olha o rato, olha o rato, olha o rato. Rato machudo. Ó, fi, a tomada de ângulo. Pegou. Ah, tomou, velho. Que pena, hein, cara. Que pena, hein. Tá com a minha calça na mão, hein. Que pena, hein. Ó, fi, a tomada de ângulo desse cara é boa, velho. Os caras miram bem, velho. Atiram bem, ó. Posição de tiro muito boa. Consistência de disparo. Você vê que o cara nem mexe, velho. Mesmo o cara tirando rápido, ele nem mexe a arma, velho. Tão boa a postura que ele tem. Isso é muito massa, velho. Ah, eu não gosto de speed, não sei o que lá. Beleza. Também não sou muito fã, não. Mas os caras jogam muito bem, velho. Os caras são bem rápidos, velho. Isso aí é bem interessante. Tem muita coisa aí que você vê nesses vídeos aí que dá pra você aplicar no jogo tranquilamente, velho. Velocidade, velho. Que os caras... Que os caras fazem o saque da pistola. Cara, os caras são bons, velho. Esse é o tipo de cara que me destrói no CQB, velho. Ó, a TK45, velho. Nem lançou direito, o cara já tem uma. Parece que o objetivo é pegar o paninho do meu... Pegou o paninho. Bora assistir agora o outro vídeo. São sete vídeos desse torneio. A gente vai assistir o sexto e o sétimo, que são os dois últimos. Então, bora lá. Speed que bela, meus angeles. Já mudou ainda os caras, hein? Dá o último pra essa. A roupinha dos caras, olha o sapatinho deles. É, o estilo dos caras é... Swag. Ó. E aí, o que vocês acham, galera, desses loadouts aí? Eu não curto, não, velho. Mas respeito. Curtir é uma coisa. Respeitar, a gente tem que sempre respeitar a opinião dos outros. O que a pessoa gosta e o que ela não gosta. E o respeito. Mas não gosta. Mas os caras aí, eles querem mobilidade, né? Olha o sapato deles. Então, os caras querem mobilidade e conforto, velho. Simplesmente isso. Muito, muito fofozeiro. Sai correndo quando inicia o jogo também, velho. Então, o cara paga de 1.500, começa o jogo, o cara sai correndo igual um maluco, velho. Deus tá vendo aí, viu? Você que tá criticando. E sai correndo igual um maluco. Quando começa o jogo. Nossa, que arma top, velho. Ó. Nossa, 90 graus na tora, velho. Isso aí dá uma briga, velho, num jogo. Ai, tomou na bunda, velho. Tomou logo 3 na bunda, velho. Se retira do lugar, por gentileza, você foi alvejado nos glúteos. Ó, fi. Isso aí é crossfiteiro, velho. Olha, velho. Trocação, ó, franca. Isso é trocação franca, ó. Ih, tomou os dois. Que isso, fi. Pera aí, velho. Que? Ai, velho. Pera aí, fi. Volte pra casa. Você foi eliminado da vida. Ó. Gripezinho angular. Nossa, fi. Esse aí foi salvo aí pelo... Pelo pedacinho ali. Ih, vai tomar. O cara veio escorregando ali. Igual John Wick, velho. Que isso, velho? Ai, velho. Isso aí não é pra mim. Não precisaram agradecer. Eu desloco o joelho. Não tem jeito. Olha isso, fi. Como é que eu, 100kg, faço isso aí? Que andado é esse aí, camarada? Pera aí, fi. O caranguejo... O caranguejo bêbado, que chama esse aí? Ai, tomou nos glúteos também? Olha, fi. Postura de tiro dos caras é violenta, fi. Ó. Como é que ele vai tomando violenta? Os caras são muito rápido, velho. Vai, mais uma vez, a arma do cara nem mexe, ó. Nossa, essa senhora passou na orelha dele. Agora tomou, fi. Pera aí, fi. Sabe aí, ô, Railan. Nossa. Ih, caiu tudo, hein, velho. Que que essa mulher, velho? Vai falar que você chegar aí em casa com os equipamentos todos arranhados, hein. Olha aí, fi. John Wick. Pegou o pano. Franca. Nossa senhora. Quebrou a máscara do cara. Dosura. Caralho, dosura. Pegou o cara, velho. Lembrando que esse vídeo aí é do canal Southern California Tactical Airsoft. Então, bro, if you're watching this video, it's not a copy. It's just a reaction about your video. So, please, don't fuck me. É isso aí, guys. E aí, o que vocês acham de speed? Vocês gostam, não gostam? É que nem eu falei pra vocês. Eu não sou muito fã, até porque eu sou um cara muito pesado. Eu não consigo jogar speed. Mas eu respeito a galera que joga, sacou? Pra mim, é uma modalidade. Se você não gosta, simplesmente não participe. Mas não acho muito legal a gente ficar... Ah, vamos acabar com o speed. Speed não tem nada a ver com o Airsoft. Pode ser que não tenha nada a ver com a fundação do Airsoft. Com a criação, quando iniciou. Mas tudo quando inicia, galera, acaba criando várias vertentes, né, no futuro. Então, isso acaba que vai acontecer. Independente se é soft, se é pente. Tipo, se vier outro esporte aí, depois do Airsoft aí, mais evoluído. Provavelmente a galera vai vir e vai fazer o speed, porque é o estilo que eles gostam. O speed, na verdade, não domina nem 1% do Airsoft, né. Ele é pouquíssimo conhecido. E, cara, eu não consigo jogar, velho. Eu acho que os caras jogam bem. Os caras são velozes. Os caras são rápidos. A postura de tiro dos caras é perfeita. Os caras atiram muito bem. Eles se movem muito bem. Mas não é pra mim, velho. Eu sou muito lento pra esse tipo de jogo. Então, escreve aqui embaixo o que você acha. Deixa o like, inscreva no canal se você não for inscrito. Valeu, falou e fui.